E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games, o melhor canal de dicas de F1 do Brasil. Vamos fazer aqui a nossa última pista, tá? Vou falar aqui sobre o setup, traçado ideal e estratégia de pneus da pista de Abu Dhabi. Tem a pista de Portugal também, mas provavelmente não devo fazer, porque esse tipo de vídeo aqui dá muito pouca visualização. Pessoal, em Portugal ninguém está jogando, né? O pessoal joga as pistas que são oficiais do F1. Portugal foi abolida. Então vamos aqui, estratégia de corrida e pneus, né? Corrida de 25%, vermelho e amarelo dá. Corrida de 50% ou de 100%, tá? É a mesma estratégia. É amarelo e branco, ou vermelho, amarelo e vermelho, tá? No F1 2020, no 2021, a melhor estratégia era vermelho, amarelo e amarelo. Era mais rápida. Mas nesse, como não temos dois jogos de pneu amarelo, né? Não sei porquê, temos que perguntar isso à IA, né? E à Codemaster. Então fica amarelo e branco. Segundo a programação do jogo, amarelo e branco é 5 segundos mais rápido que duas paradas. Vermelho, amarelo e vermelho. E dá para fazer vermelho, amarelo e branco, mas não tem necessidade disso, né? Então vocês andem aí para ver o que é mais rápido. Se é vermelho, amarelo e vermelho, ou amarelo e branco. Tá bom? Vamos aqui para a corrida. Pessoal, o setup ficou bom. Setup para a corrida, viu? O carro ficou bem preso. Lembrando que esse setup é para Red Bull, né? O setup é para o Williams, tem que dar uma mexidinha. Aqui, pessoal. Estou viajando aqui. Aqui você vai frear. O setup vai estar de oitava marcha. Você vai frear um pouquinho antes aqui dessa placa de safety car. De oitava marcha, você vai freando, reduzindo, vai descer para a quarta, tá? Quarta ou terceira? Se der para fazer de quarta, melhor. Passa aqui, só belisca a zebra ali. Não pega muito, senão ela joga seu carro. E tentem pegar muito dessa zebra aqui, ó. Essa zebra aqui é aquela cortada. Ela é dois andares, olha lá. Ela é a zebra reta e depois tem uma cortada assim, ó. Se vier muito aqui, ó. Pegar o assoalho do carro. Olha aqui como é que o carro pula. Ó. Você vai rodar, viu? Aqui vem subindo marcha. Cuidado dessa zebra aqui, pessoal. Só belisca ela. Ela é de dois andares também, tá? Vendo que ela é cortada no meio? Só belisca ela. Se você pegar muito aqui, ó. A traseira vai embora. Vai soltar, viu? É melhor não pegar ela do que subir muito nela, tá? Aqui você vai estar de sexta marcha. Dá para fazer de sexta ou sétima. Vai dependendo da sua pilotagem, do setup que você está. Tá? Tenta vir o mais rente aqui possível. Aqui o carro vai abrir. Vai beliscar aqui. É normal. Você vai estar rasgando aqui de oitava marcha. Aqui, pessoal. Quando começa a zebra, ó. Um pouquinho depois. Um pouquinho antes da placa de 50. Começa a reduzir. Você vai reduzir para a terceira, tá? Terceira marcha. Aqui tem vários jeitos de fazer esse grampo aqui. É tipo o lado do Canadá. Dá para você abrir, espalhar um pouquinho. E voltar fechando, ganhando velocidade. Ou dá para fazer rente aqui também, ó. Aí você escolhe o que você quer fazer. O que é melhor. Dá para ser rápido das duas formas, tá? Vamos lá. Abre asa, né? E aí rasga o retão. Pessoal, um pouquinho antes da placa de 100, viu? Principalmente na corrida, tá? Se for no tomada de tempo, na placa de 100 dá. Mas aqui um pouquinho antes da placa de 100, você vai frear. Carro pesado, né? Tanque cheio. Pneu free no início da largada. Você vai reduzir para a segunda, tá? Tenta vir aqui o mais rente possível. Mas não tem um cucuruca ali, olha lá. Aquela parte laranjada lá não pega ela. Só dá uma beliscadinha na zebra. Tenta fazer o mais fechado possível. Já sobe terceira ou quarta e vem. Não sobe no cavalete que tem ali na lombada, viu? Terceira ou quarta para sair aqui. Vai da sua pilotagem. Aqui é só rasgar, né? Tem um traçado que os carros fazem. Eles fazem abrindo para a direita, pessoal. Eu gosto de vir mais rente aqui, ó. Você ganha... Você encurta um pouquinho a pista, né? Em vez de você abrir lá. Eu gosto de vir aqui nessa parte dentro. E aqui, ó. Eu deixo o carro vir reto, ó. E aqui eu vou abrir, ó. Aqui, placa de 50, pessoal. Um pouquinho... Na placa de 50, tá bom. Você vai reduzir para a quinta ou quarta marcha, tá? Vai do seu estilo de pilotagem, setar para o seu carro. Começou a contornar, pode subir quinta. Vai acelerando. Acelera, vai acelerando. Ele vai jogar seu carro aqui. Cuidado para não espalhar demais e cortar a curva, tá? Vai jogar seu carro aqui. Você faz mais aberta ali, tá? Não faz muito rente, porque senão... Ele vai vir espalhar muito. Se é que tirar essa... Aqui, encurta. Aqui tem uma lombada que eles colocaram agora. Um kick. Sempre me atrapalha a frear. Chegou aqui, ó. Começa a frear, tá? O pneu encostou na zebra aqui. Começa a frear. Na zebra esquerda. Terceira marcha, tá? Pode subir quarta. Aqui, pessoal. Muito cuidado, viu? A pista mudou nessa curva aqui. Aqui, ela não oferece risco nenhum. A não ser que você acelere muito. Ela tem tipo um bump aqui. Um bump não. Uma lombadinha. Você não percebe ela direito. Mas ela joga a traseira do seu carro lá no hotel. Tá? Cuidado com a aceleração nessa curva. E essa aqui do mesmo jeito, ó. Eles mudaram essas duas curvas aqui também. Não sei se vocês perceberam. Se você acelerar muito aqui, ó. Ela dá uma subidinha. E vai jogar a traseira do seu carro, tá? Essa próxima curva aqui também mudou, tá? Aqui, tirar a placa de 50, que era a referência, né? Existia ela nos outros F1s. Mas aqui, você vai estar de sexta. Talvez, você tira só o pé do acelerador um pouquinho. Vem rente aqui, ó. Pega essa zebra um pouquinho. Que dá pra fazer, tá? Não precisa reduzir marcha. De sexta dá. Se você precisar, reduz pra quinta. Aqui, ó. Essa linha aqui é o... É quase o ponto. Tinha uma zebra diferente que marcava. Agora, essa linha aqui. Você vai vir chutar de sexta marcha, né? Passou a linha, reduz. Reduz pra quarta ou terceira. Embicou. Joga quarta. E segue o traçado, tá? Eu dei aqui oito voltas, né? Sete voltas, pessoal. Porque eu acertei o setup no Grand Prix. Eu fiz o tempo de 1.25, 1.137. É um tempo alto. Um pouco menos de três segundos aí do tempo mundial. Dá pra baixar bastante, viu? Esse tempo meu aqui não serve de referência pra nada. Vou mostrar pra vocês aqui as marchas que eu uso e aí a gente vai pro setup, beleza? Vou fazer uma volta tranquila pra eu explicar direitinho pra vocês. Vamos lá. Aqui eu já espalhei, mas é ali a quarta marcha, viu? É uma pista que engana, pessoal. Ela parece fácil, mas é muito fácil você cometer um erro nela. Então, vamos lá. Mas ela é gostosa de guiar, né? Vamos dar mais uma? Se eu errar aqui... A gente vai pros boxes. Essa pista é muito bonita, né? Eu acho ela muito bonita. Perdemos tempo ali na Shinkane. 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 Foi boa, tentei andar no limite ali, mas errei, vamos lá para os boxes Vou mostrar para vocês aqui, o setup ficou na mão pessoal, ficou bom Pessoal, o asa 24, 30, tá? Aqui dá para descer uns dois, pode fazer o teste aí 28 E se você estiver com um carro mais ruim, estiver soltando a traseira, coloca aí 32 ou 34 de asa traseira, tá? Se estiver ruim para virar, sobe a asa da frente, igual eu já expliquei várias vezes Se você achar que o carro está virando muito, desce a asa, põe 20 Mas para mim ficou bom assim, 24, 30 Aceleração, transmissão, N6056 Suspensão, geometria de suspensão, 9 Aqui ó, talvez dê para descer uns dois, se você quiser testar aí Eu deixei 9, ficou bom Bem macio na frente Deixei aqui 54 para ver Não sortiu diferença, geralmente eu corro aqui ó 150 E os pneus, isso aí pessoal Espero que ajude vocês, faça um teste aí, se der certo, se ficar bom para vocês Coloca nos comentários, tá? Lembrando que esse setup é um setup para corrida Não um setup para tomada de tempo, tá? Para tomada de tempo a gente pode tirar a asa Deixa nos comentários aí se você gostou Obrigado por acompanhar o canal Se você não é inscrito, se inscreva Venha fazer parte da nossa família E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal Abraço para vocês aí, tudo de bom Tchau